Bem, gente, agora chegamos na sessão das perguntas. Vamos intercalar entre as perguntas virtuais e as perguntas presenciais. Peço aqui no auditório, aqueles que forem fazer perguntas, que façam suas perguntas em até um minuto, para que os nossos convidados possam, em até dois minutos, fazer sua resposta. Então vai ser bate-bola, faz a pergunta, responde. Depois eu passo para outra pergunta, enfim. Abrindo as perguntas, já tenho aqui, vamos começar aqui na fila. Aqui, depois o professor Walter, depois aqui, aqui. É, vamos intercalar homem e mulher. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Abdael Ambruster, eu estou coordenador nacional de segurança pública do PT, também coordeno o NAP de segurança pública da Fundação Percel Bramo. Faço parte do movimento Policiais Antifascismo, sou policial penal há 30 anos e ex-diretor de inteligência aqui em São Paulo. E aqui, cumprimentando toda essa mesa maravilhosa, em nome de nossa companheira Marcia Lopes, minha esposa Augusta de Mano, um abraço, que está no NAP de, no Setorial de Artes Humanos. Também saudar os nossos companheiros e companheiras da segurança pública que disputaram as eleições aqui, em nome do Fabrício Rosa, nosso querido companheiro eleito vereador em Goiânia, nossa querida companheira Letícia eleita, eleita vereadora em Juiz de Fora, e cumprimentar todos aqui presentes. E a pergunta que eu faço para a mesa nesse sentido, e até atendendo também uma provocação maravilhosa do nosso querido presidente Paulo Camoto, que eu cumprimento, presidente Glaze Hoffmann também, de uma questão importante. Nós precisamos falar da segurança pública, estamos avançando em alguns aspectos importantes, mas precisamos fazer esse ponderamento, precisamos dar esse passo, mas também precisamos falar a respeito de defesa. Aqui atrás de mim tem um companheiro que, em 2013, fez um apontamento importante sobre o nosso plano nação da defesa, o José Zunino, que está aqui atrás de mim. E o nosso partido precisa, nesse sentido, a parte progressista, trabalhar nas questões da defesa de estratégia. aqui para o posto também do nosso companheiro Paulo Camoto, a criação do NAP, de defesa e estratégia, para que possamos fazer esse debate. E eu passo aqui para a mesa, nesse sentido também, um tema que pouco... Pode responder o companheiro, o companheiro que vai responder. É importante que a gente direcione. Perfeito. Vou passar para o nosso companheiro Janine aqui, a respeito da questão da defesa. Precisamos falar da Fome Zero, precisamos falar da questão, mas precisamos falar de estratégia de defesa das forças armadas. Enfim, nesse sentido, falei da segurança pública, a minha área, defesa é uma parte muito importante para o nosso país, ainda mais nos BRICs agora. Obrigado. Agora. Olha, muito obrigado pela pergunta, pela confiança de colocá-la a mim. Eu confesso a você que não tem muito a dizer sobre defesa. Talvez pela minha antipatia histórica, pelo tudo que são forças armadas. Mas eu distingo muito a questão da defesa e a questão da segurança pública. A segurança pública é uma preocupação absolutamente legítima, muito difundida. Eu vejo quando eu mesmo pergunto a outras pessoas onde moram, a primeira pergunta que ocorre é, é seguro? A gente não pergunta, tem bom ônibus, tem boa escola, tem supermercado, a gente pergunta, é seguro? Então, é uma preocupação que tomou conta do país. O que eu acho muito triste, teu nome é... Abdael. Abdael. O que me preocupa muito é que quase 30 anos atrás, o Luiz Eduardo Soares colocou questões básicas, dizendo exatamente que a esquerda tinha um, vamos dizer, muita desconfiança das políticas de segurança pública, deixava o tema inteiramente nas mãos da direita, passaram-se 30 anos e estamos praticamente na mesma, de modo que a sua chamada de atenção é muito importante. No caso da defesa, me preocupa um pouco o seguinte, defesa é muito cara e esse dinheiro eu sempre imagino que pode ser mais bem utilizado, sabe? Então, essa é a minha preocupação. No caso da segurança pública, eu acho inteiramente legítimo e deve ser desenvolvido isso, tem experiências históricas, o próprio Luiz Eduardo fez muito nessa direção, eu acho que isso tem que ser um caminho a ser explorado, inclusive, na questão que eu acho que está o nosso substrato, que é como a gente consegue falar a uma multidão que perdeu o encantamento pelo PT. E eu terminaria só com uma coisa, eu estava pensando, eu sei que tem muita gente que desconfia ou não gosta da Tabata Amaral, mas a Tabata é, por exemplo, o tipo de pessoa que 30 anos atrás, nos anos 90, teria encontrado no PT seu desaguador. Desde dois mil e pouco isso não acontece mais. Tem toda uma juventude que quer melhorar o mundo, pela educação, caso dela, por outras coisas, e que não sente mais no PT um lugar de acolhida. Então, acho que a gente tem que aumentar justamente esse espaço de disputa. É isso, obrigado. Obrigado, professor. Tem uma pergunta para a ministra Márcia Lopes, da Mônica Lopes, do diretório da Lapa, aqui em São Paulo. Ministra, o seguinte, o Fórum de Vereadores é fundamental para a discussão estratégica da bancada, mas também para ouvir a militância por meio de seus representantes. Márcia, essa deve ser uma pauta a ser tratada nas eleições internas que teremos este ano? Aí eu vou fazer que nem mediador do debate. Ministra, dois minutos. Mas ela já respondeu. Mônica, é isso mesmo. Eu defendo e espero, todos nós esperamos que nesse momento da reconstrução, renovação, aprimoramento das nossas agendas do partido, que a gente busque estratégias para isso mesmo. e o Fórum de Vereadores, como o Fórum dos Executivos, como os Fóruns das nossas lideranças, precisa funcionar, porque é isso que vai trazer unidade. Nós não podemos ter mandatos desarticulados, que criem um poder paralelo. Isso só prejudica a nossa pauta, isso é muito incoerente com as nossas lutas. Eu não tenho dúvida que um Fórum como esse, ele vai, obviamente, ouvindo a militância, indo para os territórios, descentralizando. Nós vamos avançar muito mais naquilo que tem que ser o mandato popular, o mandato democrático, o mandato que, de fato, altere. E é só escutando a população, é só olhando os interesses e as necessidades das pessoas, que a gente vai cumprir bem os nossos mandatos. Obrigado, ministra. Agora, a companheira Ellen estava inscrita. Companheira, um minuto para a pergunta. Bom, boa noite, companheirada. É bom ser amigo do mediador, porque ele me passou na frente de um monte de gente. Mas eu entendi, está alternando entre companheiros e companheiras. A minha pergunta vai para a nossa ministra Márcia. e nesse momento em que a gente viu o resultado eleitoral, em que a gente viu o nível de abstenção, nesse momento em que nós, o Partido dos Trabalhadores, já temos diagnosticado que nós temos um problema com o debate programático nessa sociedade, que nós temos um programa desatualizado, quando você traz essa questão da transição, do final da transição, acho que a política de cuidados estabelecida e discutida pelo nosso governo foi a grande novidade do governo Lula III. acho que ela não teve ressonância nas eleições e ainda não está tendo ressonância na sociedade a ponto de disputar as pessoas. Mas a minha pergunta vai no sentido de, com esse nível de desencanto e com a nossa capacidade de formular estratégias, seja para o desencanto que as pessoas têm com essa vida no capitalismo, em que você só vive para trabalhar, em que você gasta horas do seu dia com deslocamento, em que você não pode cuidar da sua família porque você gasta mais de 12 horas por dia com trabalho e deslocamento, não tem condição de viver com dignidade, com esse nível de desencanto, quais elementos a senhora acredita que para o debate programático do PT são fundamentais, assim como a política de cuidados, e que, enfim, qual a saída também para essa questão da ressonância de uma política pública de tanta qualidade quanto essa? Bem, vocês sabem que na transição a decisão do presidente Lula e sua equipe e do PT foi retomar aqueles ministérios que tinham sido extintos, não é? Previdência, mulher, cultura, esporte, enfim. Então, me parece, eu entendo que a gente vivenciou isso, o aprendizado que nós vamos ter que ter e construir é a capacidade de articulação por uma totalidade, não é? Nós sabemos que o Brasil é um país de dimensão continental, nós sabemos que lá no Amazonas nós temos que andar 8, 10, 15 horas de barco para acessar algum tipo de benefício, são as cidades de fronteiras, nós temos uma diversidade imensa, e aí um aprendizado que a gente já construiu, mas temos que retomar e atualizar é sem dúvida essa perspectiva integradora, intersetorial, que é bonito falar, mas é muito difícil fazer, e por quê? Porque o orçamento é todo fragmentado, porque as ações são fragmentadas, os programas, eu coordenei o grupo de trabalho Fome Zero com 13 ministérios, o que que deu mais certo no Fome Zero? Porque nós definimos quatro prioridades, demos escala nacional, e aí claro que isso funcionou, nós reduzimos quase 60% a mortalidade infantil, a desnutrição infantil, a permanência das crianças nas escolas, porque nós estamos condicionando a atuação da saúde, da educação, da assistência social, e assim por diante, então eu penso e a política de cuidados que pode parecer algo tão simples e banal, não é, porque a política de cuidados ela dialoga inclusive com a economia, nós estamos falando da economia do cuidado, nós estamos falando do direito que os cuidadores têm de serem remunerados, nós estamos falando de um campo aí enorme do envelhecimento da população brasileira e que precisa ser cuidada, ser acolhida e ser protegida, e aí não é uma política, não é um setor, mas são todas as políticas públicas no nível federal, estadual e municipal que tem que assumir essa responsabilidade, quando a gente fala da assistência na saúde, da assistência na educação, da assistência social, é justamente isso, não é? Porque a vida ela fica insuportável para quem não pode acessar o seu direito, seja a renda ou seja aquilo que nós falamos e chamamos de aquisições imateriais, as pessoas precisam se sentir protegidas, acolhidas, orientadas, encaminhadas, mobilizadas, e aí a economia solidária e tantas outras estratégias podem ser, sim, acessadas, não é? E eu não tenho dúvida de que é preciso que a gente, de novo, reaprenda esse processo. E lá na década de 90, me lembro, discutindo com Porto Alegre, com Quixadá, com Campinas, com Londrina, com Belo Horizonte, nós fomos criando uma metodologia e estratégia de trabalho com as comunidades, com os trabalhadores, com as mulheres, e isso precisa ser refeito. E não é simples superar a fragmentação. E esse é um debate que a gente tem que fazer, inclusive, no âmbito do governo federal para que a gente defina grandes marcas, grandes bandeiras e cumpra isso do ponto de vista da universalização, do acesso, de mais orçamento. O governo começou sem orçamento zero. O SUAS teria sido extinto. E aí nós conseguimos um pouco do recurso, mas agora os parlamentares, os deputados querem administrar o Brasil com as emendas parlamentares. e isso também é um desafio para o PT. Como é que a gente vai reformular essa atuação dos nossos, inclusive, da nossa bancada, inclusive, das nossas bancadas? Obrigado. Vou fazer agora uma pergunta que chegou pela internet para a professora Liana Cirne. Professora, a pergunta é do Tobias Pereira, do DF. O que entendo por todas as falas durante o seminário, além das pontuações no chat, é nossa crítica sobre a realidade está correta. Ponto. Então, como traduzir a crítica correta para a ação correta? Quais são as tarefas práticas para o próximo momento? Professora, dois minutos. A pergunta é bastante desafiadora. Eu vou falar como uma vereadora. Vereadora é a que limpa o chão da fábrica na política. A ministra já foi vereadora, sabe como é isso. nós lidamos para além dos grandes debates ideológicos que permeiam, é claro, um mandato petista como é o meu, nós lidamos cotidianamente com questões muito concretas, com a falta de vaga na escola, com o buraco na rua, com a falta de saneamento básico, com tudo que se imaginar e eu acho que é fundamental que nós tenhamos sempre um olho nesse tipo de realidade. A gente não pode se desconectar para debater temas que são interessantes do ponto de vista abstrato, mas que não dialogam com o dia a dia, com o cotidiano das pessoas. E eu acho que o nosso desafio, porque a pergunta foi no sentido de como materializar essa política que nós dominamos no discurso. Eu acho que nós temos que manter o pé no chão literalmente. Nós temos que nos manter conectados. Eu acho que o sentido da fala da ministra Márcia foi esse. A gente não pode debater política desconectada da realidade, da realidade das políticas sociais, da realidade do que as pessoas vivem. e muitas vezes nós estamos debatendo política sem essa conexão. E a nossa, às vezes, incapacidade de nos comunicar diz respeito ao nosso distanciamento do que é que as pessoas vivenciam. Então, nessa eleição que foi uma eleição para prefeitos e vereadores, as pessoas queriam soluções concretas para o dia a dia delas. E, às vezes, a gente estava perdido em discussões extremamente abstratas. Então, materializar isso, olhar para o que é o cotidiano das pessoas e sempre ter a capacidade de responder isso, me parece que é fundamental. E nós temos esses instrumentos. Nós temos esses instrumentos, seja porque nós temos os nossos presidentes de zonais, seja porque nós temos um diálogo muito estreito com os sindicatos, seja porque nós temos os nossos parlamentares de base, mas nós estamos precisando também conversar entre nós e saber transformar esse diálogo interno com uma narrativa vendável, compreensível para o eleitorado. Muito obrigado, professora. Dando continuidade aos presentes, eu tomei nota de quatro inscrições e todas são do gênero masculino. a gente está fazendo o trabalho de a gente alternar entre os gêneros para garantir essa representatividade ora nas perguntas virtuais, ora nas perguntas presenciais. No entanto, o debate precisa continuar e a gente vai chamar as pessoas que se inscreveram. E agora, companheiro Walter Pomar, um minuto para a sua pergunta. Boa noite, meu nome é Walter Pomar, eu sou diretor aqui da Fundação e já que tem que dirigir a uma pessoa, eu dirigi ao Lincoln. Aqui foi falado de políticas públicas. Neste momento, o governo está discutindo corte de gastos. A minha pergunta é, primeira, como é que resolve, como é que derrota o capital financeiro? Aqui foi falado também da influência da extrema direita sobre os pobres de direita. E a minha pergunta é, como é que derrota os patrões da extrema direita? Como é que derrota o agronegócio? E, terceira questão, dentro de um minuto, eu vou ler aqui um trecho que eu já li na reunião da diretoria, de um discurso, de um texto feito em 1981 por um cidadão que eu vou depois dizer quem é. Abre aspas, um partido eleitoral, um partido à moda americana, isto é, um partido que só pensa em ganhar voto e desvaloriza o trabalho direto de contato com o povo para ajudar o povo a pensar, para ajudar o povo a se organizar, para ajudar o povo a lutar, um partido que esvazia de conteúdo a militância política, um partido que pensa apenas em ter mais deputados, mais senadores, mais vereadores, mais assessores, mais potos de poder. um partido deste tipo ainda seria, e eu coloquei num texto que eu fiz, ainda seria o partido dos trabalhadores? Na verdade, esse texto aqui é do Henrique Berlinguer, de 1981. Ele estava falando do partido comunista italiano que, dez anos depois, se suicidou. Eu pergunto, a gente não deveria pensar além de 2026, além dos processos eleitorais? Essas são as questões que, segundo as regras, eu passo para o Lincoln. é só isso. Muito obrigado, Walter. A gente está no debate, agora você tem que fazer pergunta para aquele, mas, enfim, acho que eu concordo com a sua premissa, porque, quando eu citei a nossa escudada dos setores médios da classe trabalhadora de renda média no Brasil, nós estamos chegando, na verdade, numa situação quase sem saída, porque, se você precisa ampliar o eleitorado e chegou num teto, você precisa chegar a novos segmentos de diferentes rendas, você precisa oferecer mais do que aquilo que você vinha oferecendo. Essa é a lógica da política. Agora, como é que você vai atender aqueles que, hoje, rejeitam o Estado, que dizem que, bom, eu pago o plano de saúde, eu pago escola privada, não preciso do Estado, e vou recorrer agora a um curso de extrema-direita neoliberal, que é contra o Estado. Como é que eu posso dialogar com esse setor? Primeiro, como disse a vereadora Liana, ficando emparedado que não é nossa. Segundo, o problema não é a pauta moral, o problema é a pauta econômica, porque nós não temos muito o que dizer para além daquilo que já foi feito no passado. Nós temos uma memória histórica de algo que foi muito importante feito no passado, mas nós não podemos apontar para o futuro, porque nós precisaríamos do quê? de tributação fortemente progressiva. A gente precisaria de imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre... A gente precisaria mudar o imposto de renda, quer dizer, a gente precisaria de uma série de mudanças que pudessem financiar um Estado de bem-estar, quer dizer, falando num horizonte social-democrata, e isso a gente é incapaz de fazer, porque isso significa a gente não, por exemplo, não apoiar o arcabouço fiscal do nosso governo, ou o pacote que está por vir agora do nosso governo. Por exemplo, prático, foi o que aconteceu nas eleições em São Paulo. A gente está vivendo o problema dessa Enel, que é resultado de uma antiga privatização de um serviço essencial para a população, a gente teve várias crises, e o nosso candidato não tinha muito o que dizer diante dessa crise, porque o que ele poderia dizer? Ele poderia dizer que nós fomos pela reestatização desse setor, é isso que a esquerda teria que dizer, e não só para esse caso. Então, nós estamos respondendo só uma parte das suas questões, porque são muitas. Acho que o nosso problema não é a dificuldade com a pauta moral, isso é uma das dificuldades, o problema é com a pauta econômica. Esse é o nosso problema central. Obrigado, professor. Obrigado, professor Walter. Vou fazer agora a pergunta pela internet, do professor Nabil Bonduque, nosso vereador eleito de São Paulo. O professor faz a pergunta para o Renato Janin. O Brasil, a brasileira e as organizações mudaram muito nesses 40 anos. Obviamente, o PT precisa entender essas mudanças para poder dialogar com essa nova realidade sociedade e atores sociais. Como a universidade, institutos de pesquisa, podem contribuir para entender a nova realidade? E aí é outra pergunta que fecha. Eles estão sintonizados e preocupados com esse desafio? Bom, prazer te ouvir, Nabil, meu vereador. Então, muito bom você ter sido eleito, tudo. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, Veja que é um paralelo com a sociedade que eu presido, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Recentemente, eu vi uma capa da Veja dos anos 70, a capa era, não me lembro qual assunto, mas tinha uma tira que era SBPC faz 30 anos. SBPC já foi subcapa de Veja, o que hoje não seria. Por quê? Porque a SBPC teve uma época em que ela era uma das principais entidades da sociedade civil. Num país que poucos podiam falar, a reunião anual da SBPC tinha um peso geral que ela não vai mais ter, não tem mais. Não tem mais, não é que a nossa reunião anual tenha diminuído, nossa reunião anual é melhor do que nunca. Nós fizemos no Pará, foi maravilhosa, nós fomos crescendo tudo isso, mas, ao mesmo tempo, há tantas vozes hoje que o nosso papel de protagonista diminuiu-se, isso é bom, isso é muito bom. No caso da universidade, é um pouco isso, a universidade já teve um papel de discussão muito grande, diminuiu. O que eu acho que trouxe muita diminuição? Em boa parte é que as questões como, por exemplo, questão chamada questão social, questão da pobreza, perderam dimensão. Hoje, é pouca discussão disso. Questões extremamente relevantes, são das inclusões das minorias historicamente discriminadas, elas ocuparam esse papel, mas elas ocupam esse papel praticamente sem conexão com a pauta social. Às vezes, são quase até pautas despidas de contato social. Eu lembro quando houve o golpe que o golpe foi muito atroz em relação aos movimentos sociais, mas não foi tanto com as pautas identitárias. Eu lembro de ler artigos da imprensa que tinham apoiado a destituição da Dilma, mas que continuavam defendendo todas as pautas dos grupos minoritários. Quem foi contra foi Bolsonaro, não foi Temer. Então, acho que falta muito isso, viu, Nabil? Acho que falta a gente discutir mais isso e um pouco na linha do que o Limpo falou antes. Se a gente coloca no horizonte o socialismo, a gente nem sabe o que é socialismo. Propriedade estatal dos meios de produção nunca foi socialismo. Marx é claríssimo, Marx defendia algo chamado abolição do Estado, que a gente também não tem a menor noção do que seria. Se alguém responder, ganha uma bala. o que é a abolição do Estado traduzido em bom português. Então, há muita coisa a discutir a isso e seria muito bom que a Universidade e o Instituto de Pesquisa se debruçassem sobre essas questões. Eu tenho visto falta dessas discussões. Eu tenho visto discussões, sem dúvida, muito importantes, mas que ocuparam um espaço que esvaziou tudo o que representa. Não vou nem falar em luta de classe, mas conflitos sociais. conflitos sociais e próprios sociais perderam espaço. Políticas sociais perderam espaço. Isso que a Márcia apresentou do como acabar com a fome no seu município, que é um título tão candente, tão bom, a gente tem como se fosse uma certa perda disso. E eu acho que essas questões a gente deveria, a Biu, realmente colocar. Você, como meu colega de USP, podia colocar isso. Até porque você não está aposentado, que eu saiba, então pode fazer isso. mais que eu. Então é isso. Obrigado. Muito obrigado. Convido agora para fazer a pergunta presencialmente com o Pedro Luiz Alberto Carvalho. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu vou procurar ser o mais objetivo possível. E minha pergunta é para o Lincoln, que foi meu professor na USP, inclusive. o Lincoln, é o seguinte, você concorda que quem faz história faz sempre alguma coisa que fica para a história, correto? Entende? Eu ouvi isso parecido, uma frase parecida com essa de você mesmo. Então, o Napoleão fez a guerra, o Napoleão III fez a reforma de Paris com Hausmann, e o Lula fez a Minha Casa Minha Vida. Então, quer dizer, nós temos, claro, a Fome Zero, tivemos todos os outros projetos, mas existe aquele projeto que é tão estrondoso, que é tão marcante, que simplesmente não se consegue destruir. Não é? O SUS, por exemplo, foi anterior ao governo do PT e não se conseguiu destruir. Tentou-se. Graças à pandemia, talvez, é duro falar isso, mas a pandemia nos ajudou a salvar o SUS. A Minha Casa Minha Vida, o Bolsonaro tentou destruir e não conseguiu. E a minha questão, e acho que é da imensa maioria aqui, é que tipo de projeto seria tão estrondoso para fazer com que esse governo atual seja inesquecível, que seja esse daí a base, ou seja, seja o mote das próximas campanhas. Então, a minha pergunta é para você. Eu acho, se você concorda, que a gente precisa fazer alguma coisa absolutamente estrondosa para que a gente seja lembrado. Obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Foi meu aluno de pós-graduação. Foi no doutorado. É, em história econômica. Eu acho que eu concordo com o que você disse, porque quando nós tivemos uma derrota que foi muito importante em 89, nós tivemos uma resposta como partido. Foi citado aqui o modo petista de governar, o orçamento participativo e uma série de outras políticas públicas que começaram a ser desenhadas no partido em gestões municipais. Com a primeira década do século XXI, com o governo Lula, a gente teve também uma série de políticas sociais que foram uma grande marca e que permanecem na memória de um setor importante da classe trabalhadora. Eu diria não só o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a valorização do salário mínimo, que é muito importante e que a gente esquece. Porque a gente tem que lembrar também daquilo que incomoda mais o capital. que mais incomoda o capital no caso é a valorização do salário mínimo, é a vinculação do BPC ao salário mínimo. Essas coisas incomodam o capital. Aí você pergunta e o que pode ser feito para ser uma grande marca para o futuro do partido ou do campo democrático popular? É óbvio que eu não tenho a resposta. Exatamente. Acho que o professor Janine lembrou os cadernos de solicitações que havia na Revolução Francesa. Mas uma coisa acho que a gente pode adivinhar são os contornos gerais. A gente precisa dar um salto agora que é de aumentar os direitos que incomodam o capital. E para a gente aumentar esses direitos a gente precisa não evidentemente de cortar gastos, a gente precisa de aumentar a receita. E a gente aumenta a receita como? Fazendo uma grande batalha finalmente para que, como disse o presidente Lula, não só o pobre caiba entre no orçamento, mas o rico entre no imposto de renda finalmente. E a gente acabou de ter uma derrota recente. O que falta? Acho que falta a mobilização dos grupos de esquerda até para pressionar o próprio governo. Porque o governo Lula é pressionado por um lado só. Ele não é pressionado pela esquerda. acho que isso espero que responda um pouco da sua pergunta que é bem complexa. Muito obrigado. Dando continuidade às perguntas virtuais. Vou fazer mais uma pergunta aqui para a professora Márcia. O partido esqueceu de colocar na equação e na pauta social que o Brasil está envelhecendo rapidamente. Mas grave esquecemos que temos mais de 10 milhões de jovens neném e milhões em situação de rua. Como equalizar esses fatores e outros para que o partido possa ter uma resposta e projeto para a base e a classe média? Essa pergunta é do Guilherme Santana do Recife. Boa noite, Guilherme. Bom, é uma pergunta de muitas respostas, mas se a gente pegar o plano de governo do presidente Lula e que os NAPs, os setoriais construíram, foi muito interessante porque nós fizemos com base na realidade do Brasil, seja para a juventude, seja para a situação do envelhecimento, seja para o aumento da população de rua, de tudo aquilo que aconteceu pós-pandemia e que ainda nós temos um resquício enorme, consequências trágicas dessa pandemia, porque houve primeiro uma ruptura do pacto federativo, houve uma ruptura dos diálogos. Me lembro que o presidente Lula chamava na marcha de prefeitos, todos os prefeitos de todos os partidos, discutindo as políticas adequadas a cada estado, a cada município, e isso se perdeu. E agora, reconstruir aquilo que foi destroçado, e um amigo que está lá no Palácio do Planalto me dizia, não foram só os vidros quebrados e o patrimônio histórico, acabaram com a institucionalidade da administração pública federal, acabaram com os sistemas que estavam nos computadores, acabavam, enfim. Então, isso fez com que a administração hoje seja muito mais lenta para tomar uma decisão, para dar uma resposta. E aí, do meu ponto de vista, o nosso programa trata bem as questões, agora, é preciso, e que não está simples de fazer, é preciso que a gente coesione as áreas, é preciso que a gente tenha essa visão de totalidade, é preciso que a gente tenha um tipo de pactuação, de novo, com os estados e municípios do Brasil, no sentido de poder implementar as respostas. Agora, o Lincoln falou bem, sem a economia que nós precisamos para enfrentar as desigualdades, nós não vamos alcançar, não vamos chegar a quem precisa. E hoje, nós temos milhões e milhões, como eu disse, 100 milhões de pessoas, pelo menos, que demandam da proteção do Estado, dos serviços, dos benefícios, da renda, de proteção em todos os sentidos. Então, me parece que a gente só vai conseguir se o partido fizer esse debate a partir dos municípios, inclusive, nas experiências locais e territoriais que nós já tivemos. Nós construímos consórcios, nós construímos aquele programa da cidadania, como é que chamava? O próprio PAC, nós construímos os sistemas, o SUAS, o SUS, o SUSP, o sistema de cultura, o sistema de segurança alimentar, nós temos muito trabalho pela frente para fazer. E não é só repetir os programas, é a gente hoje olhar para as demandas que se complexificaram muito e não dá para achar que um programa que seja bom, mas que não chegue para a totalidade das pessoas vai mudar os indicadores do Brasil, não vai. Esse é o grande desafio, é a gente estabelecer prioridades que tenham escala, que tenham efetividade, que tenham uma linha de base, de análise, e aí as universidades podem ajudar muito. Eu me lembrava e estava comentando aqui com o Renato que a gente fez uma reunião no MDS com 250 universidades e foram elas depois que nos ajudaram a fazer formação e capacitação em todos os lugares do Brasil, articulando capacitação, articulando formação para todas as políticas públicas adequadas aos territórios e à nossa diversidade. Muito obrigado. Estamos chegando na reta final do nosso nosso debate e aí eu infelizmente a gente não pôde contemplar nem todas as perguntas que nos fizeram pelo chat, nem todos os inscritos aqui no auditório que a gente tinha visto e pulado quantidade e vamos agora para a última pergunta aqui do auditório companheiro Arthur. Um minuto para a sua pergunta, por favor. Dirija, liga logo para quem você vai. Para o professor Renato. Boa noite. Eu gostaria que a minha premissa é a seguinte, de que a esquerda consegue propor melhor programas e projetos e consegue pôr em prática quando do outro lado não tem uma força de extrema direita, mas tem uma força moderada de centro-direita, por exemplo. Não seria, eu li na internet e não sei se concordo ainda, queria saber a sua opinião, não seria a tarefa histórica do PT hoje ajudar a resgatar uma espécie de centro, de um centro ou centro-direita? Isso parece meio contraproducente, porque você pode pensar por que a gente vai convencer o povo a votar num grupo político que não é o nosso. Mas... Minha pergunta é essa, se o senhor concorda que é tarefa do PT fazer isso, sim ou não, e como, não sei. É tarefa, mas olha, eu acho que para todos nós seria muito melhor se a gente disputasse não com a extrema direita, mas com a direita. direita, no sentido, vamos dizer, desenvolvido. Por exemplo, Angela Merkel, Angela Merkel direita. Agora, Angela Merkel está à esquerda do que chamam aqui de centro. Do que chamam de centro, que hoje, às vezes, até o Tarcílio chama de centro, centro-direita, está na extrema direita. O Brasil não tem. E um dos males da nossa mídia é que ela normaliza direto essa galera. Veja, por exemplo, o que ela fez com o Marçal, critica o Boulos, porque o Boulos foi debater com o Marçal na última hora, mas eles o tempo todo chamaram uma pessoa que não eram obrigada a chamar. Nem na mídia impressa, que não tem uma lei obrigando, nem na televisiva, que é muito claro, partidos sem representação parlamentar não devem participar. Agora, o problema é esse que você colocou. Muito bem. Cabe à esquerda formar uma direita? Veja, historicamente, isso já aconteceu no Brasil. Historicamente, nós podemos dizer que houve empenho grande, talvez antes da ditadura e depois da ditadura, houve empenho grande de gente que queria formar uma direita civilizada. Eu acho que o trabalho do Cebrape, o trabalho do Fernando Henrique foi muito nessa direção. Eles conseguiram convencer a direita que ela não precisava torturar a gente. Ela podia ganhar a eleição e ganhou algumas eleições. Quando eles perceberam que eles estavam perdendo sistematicamente todas as eleições, jogaram fora todos os pruridos democráticos que foram para a extrema-direita. Esse é um ponto difícil. Agora, de qualquer forma, não cabe à esquerda formar a direita, mas isso é muito... A falta de uma direita democrática é muito grave. Veja... Pois é, essa é uma boa pergunta. Angela Merkel é. se você não tiver uma alternância política, uma disputa de dois grupos diferentes, fica muito difícil. Você corre risco de acontecer o que houve, de modo geral, nos países comunistas. Quer dizer, na falta de uma disputa efetivamente democrática, eles morreram. Quer dizer, eles, como chama, perderam todo o vício, a possibilidade de renovação. E essa disputa tem que ser uma disputa forte. Não pode ser uma disputa só, digamos, entre socialistas da linha tal e da linha qual. Durante muito tempo, eu pensei que a União Soviética deveria ter aceito uma disputa entre linha tal e qual socialista. Mas, quando você cria, vamos dizer, uma barreira, daqui não passa e tem tudo que ser muito parecido, você acaba eliminando até essas diferenças. O Trotsky disse isso muito bem numa passagem que ele fala algo assim. Na hora que você substitui, não sei se eu estou citando corretamente, está no Isaac Dodger, na hora que você substitui o partido por uma vanguarda, você vai fazer a vanguarda ser substituída por um comitê central e, no fim, vai ser por um indivíduo só, o querido Stalin. Então, deu no que deu. A gente vê todo o dano que isso causou. Mas eu não vejo como que possa a esquerda formar isso. não vejo. Mas eu não concordo com o genuíno que a direita não possa ser democrática. Angela Merkel fez isso muito bem. Gente, eu queria agradecer. A gente tem um compromisso com relação à dinâmica do debate de garantir as considerações finais dos nossos participantes. O debate foi extremamente rico. A gente queria poder ter tido tempo e oportunidade para acolher todas as perguntas que todas e todos queriam ter feito. Deixo bem nítido que quem fez pergunta no chat isso vai ser absorvido. Aqueles que estão aqui, os eventuais questionamentos e ponderações acredito que vão poder ser úteis nos próximos encontros. Teremos encontros na próxima semana, nesse mesmo horário e no próximo dia 26. Então, a gente continua esse debate e aí, ato contínuo, passo para as considerações finais e agora invertendo a ordem inicial, começando pelo professor Lincoln Seco. Professor, se você puder fazer considerações finais em três minutos e agradeço. Oi. Não, eu sou bolchevique aqui. Exatamente. Olha, foi um excelente debate para todos nós. Eu agradeço pela oportunidade, mas eu queria dizer o seguinte, nós temos um grande desafio, porque hoje nós enfrentamos uma extrema direita com características neofascistas. Essa extrema direita, ela tem organização, ela tem militantes, ela disputa valores, para a gente pode, para a gente não, são preconceitos, mas são valores para as pessoas com as quais ela dialoga. Ela forma lideranças jovens, novas lideranças, ela tem projeto, é um projeto catastrofista, é um projeto de destruição até da nação brasileira, mas é um projeto que dialoga com as pessoas, porque dá uma solução para cada indivíduo, ainda que em detrimento da sociedade. Então, eles têm tudo isso. Então, não é mais aquela disputa que o professor Janine chamou de civilizada com o PSDB, com um certo compromisso com a existência da democracia. Bom, e por fim, acho que nós, no nosso campo, nós não temos capacidade de se contrapor a esse projeto se a gente não defender de fato um estado de bem-estar social no Brasil que amplie os direitos e que una os ricos para um sistema tributário civilizado. Não é um sistema tributário nem radical, é um sistema tributário civilizado, uma tributação fortemente progressiva. A gente não pautou isso. A gente fez a primeira fase da reforma tributária e deixou essa que é a mais importante para a segunda. E aí, é óbvio que vai perder. Então, e por fim, a gente precisa também, em vez de ficar discutindo o tempo inteiro o arcabouço fiscal, tem que discutir a política de neo-industrialização do país. Ainda que a gente não volte a ter uma indústria bastante quase completa como tinha no início dos anos 80, a gente precisa reindustrializar o país. Então, eu quero terminar com uma divisa com todo o respeito ao Fernando Haddad que é um da nossa faculdade, inclusive, mas eu quero um governo com mais esterdoe que menos Haddad. Acho que essa é a divisa. Muito obrigado. Obrigado. Ministra, suas considerações finais, por gentileza. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, o reencontro entre nós e todos os internautas que estão aí e dizer que é preciso que a gente tenha muita coragem, tenha muita ousadia, pensar grande, utilizar as ferramentas que os trabalhadores já construíram, a Fundação Perseu Abramo, todas as secretarias, os NAPs, os setoriais. Nós temos que levar isso para fora do ponto de vista de descentralizar esse processo. Nós temos que desburocratizar, nós temos que... O espaço de poder é importante quando ele é partilhado, senão não tem sentido. E isso não é simples fazer. As vaidades, as disputas, nós temos que ter um rigor ético muito pesado no partido, nós temos que, talvez, ocupar, de fato, espaços que nós ocupávamos. Nós subíamos a rampa do Planalto, nós ocupávamos a Câmara, nós dormíamos naqueles tapetes verdes e vermelhos quando a gente queria que um projeto fosse discutido. E nós temos que animar a militância para fazer isso, para ocupar os espaços, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, porque fica muito barato para quem, muitas vezes, recebeu o voto ou comprou o voto e que depois nunca mais ninguém vai cobrar. Eu acho que esse exercício político é fundamental para as nossas agendas e ter uma pauta coletiva. É isso mesmo. Nós queremos um Estado social que responda à dignidade de cada brasileiro, brasileira, com uma pauta coletiva, não do individualismo, não da benemerência com que igrejas, entidades querem fazer. Nós temos que ter uma pauta de atenção, de proteção, de cuidado, de respeito coletivo a toda a diversidade desse nosso país. Então, eu espero que deste seminário e dos outros que virão saia de fato que a gente possa, quem sabe, em cada Estado, encher um estádio de futebol para fazer um debate em que a gente volte a ter aquela militância aguerrida que nós tínhamos quando a gente saía nos finais de semana casa a casa, conversando com as pessoas, reunindo os trabalhadores, reunindo as mulheres, reunindo a juventude para a gente poder abraçar e sonhar com o futuro. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês, Lincoln, Renato, Liana e todos vocês aqui. Obrigada. Obrigado. Professora Liana Cirne, Câmbio, suas considerações finais, por favor. Estão liberando seu microfone aí. Enquanto isso, o pessoal que está nos assistindo no vídeo, o pessoal que está aqui, todas as contribuições para o Seminário de Dezembro já podem ser feitas em seminario.pt.org.br. O evento termina agora, mas essa é a primeira onda. Professora? Obrigada, Breno. Primeiro, assim, eu preciso dizer que eu compreendi esse seminário como um seminário de desafios do PT, com foco e com ênfase para as eleições de 2026, e eu quero dizer que essa tarefa e essa missão não é uma missão módica, ela não é pouca coisa. Ela significa vencer a extrema-direita, que está extremamente articulada. Então, não é pouco reeleger Lula em 2026. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de colocar. E, segundo, eu queria dizer que o contexto em que a gente está falando é um contexto de muito desafio, porque a gente sai de eleições municipais em que a extrema-direita se mostrou mais forte do que nós estávamos preparados para acreditar que estivesse. E estamos numa semana em que a taxação dos ricos foi vencida. E isso não é o pior. O pior é que nós termos sido vencidos em uma tarefa que era fundamental para nós de esquerda, que era a taxação dos ricos. Não teve nenhuma repercussão social. É como se isso não afetasse as famílias brasileiras. E esse é o debate que nós colocamos aqui ao longo de todas essas horas. Esse é o debate que nós estamos dizendo que tem que ser feito. E, no entanto, não repercutiu para as pessoas. É absolutamente irrelevante que tenha sido derrotada a taxação dos ricos. E, na prática, isso faz toda a diferença na vida das famílias brasileiras. Mas nós não estamos conseguindo comunicar. Então, eu acho que o desafio que o PT tem para 2026 é estabelecer uma comunicação dos seus valores, dos nossos valores. E aí, os nossos valores não é simplesmente a pauta moral. E a pauta moral também tem que ser pensada. Porque, senão, a gente fica a reboque da extrema-direita. E o PT tem valores. E somos nós que devemos comunicar. A gente, inclusive, conversou essa semana, Breno, a direita coloca o bode no meio da sala. E a esquerda vai e senta em cima do bode. Não é possível isso. Nós temos que protagonizar o debate da pauta moral. Mas os nossos valores não se limitam à pauta moral. Os nossos valores também são os direitos sociais, são as políticas públicas de enfrentamento da desigualdade social. Esses são os nossos valores. E é isso que a gente tem que comunicar para 2026. Nós temos tempo de fazer isso, mas precisamos começar imediatamente como estamos fazendo. Um grande abraço, uma grande alegria estar dividindo a mesa com pessoas que admiro tanto. Obrigado, professora. Professor Renato Janine, suas considerações. Mais uma vez, muito obrigado e também pela honra de começar e fechar esse evento tão bom. Estar com vocês, com a Márcia, com o Lincoln, com a Liana, que eu não conhecia. Mas o que eu queria dizer, basicamente, primeira coisa, a questão do imposto de renda progressivo que o Lincoln levantou que é muito importante. Se eu não estou enganado, atualmente, a alíquota mais alta começa com 4.600 e tantos reais e 27,5%. A alíquota mais alta é um absurdo uma alíquota ser baixa e começar num valor tão baixo. Tanto que a proposta do governo é isentar até 5 mil. Então, quer dizer, tem gente que já está na faixa de 27,5% e que vai ser isento, o que é correto. Mas o absurdo é as pessoas de renda mais alta não serem tributadas. Eu acho que esse ponto é crucial. Eu penso até mais crucial do que a questão do imposto sobre grandes fortunas, que também deveria existir, que foi votado e derrubado, assim como a Nótipo da Pé na semana passada, ninguém notou, não houve mobilização. Esse ponto é muito importante. Tem que haver mobilização, tem que haver gente na rua para clamar por coisas que sejam muito claras. E outra coisa também, eu ouço muito do pessoal com quem eu lido, aí mais o mundo acadêmico, eu ouço muito cobrança de novos valores para a universidade, para a educação, para a saúde, todas as pautas meritórias. Agora, curiosamente, pouco eu ouço a ideia de onde vem esse dinheiro. E aí é muito fácil chegar ao outro lado e dizer, não, tem que cortar os gastos. Eu acho que nós não temos que defender déficit, nós temos que defender sim que esse dinheiro que tem que ser gasto, que tem que estar disponível, venha de quem pode pagar. Eu acho que esse é o ponto crucial. Acho que uma campanha por uma tributação que o Lincoln levantou é fundamental, não é, Paulo? Quer dizer, acho que esse é o ponto decisivo, porque senão, qual a lista de compras, não de cortes que eles têm? É BPC, é auxílio-desemprego, eles focam exatamente no que querem, é muito claro. Eles querem viabilizar o governo, para o governo perder a eleição daqui a dois anos, e viabilizar o Brasil. Não tem problema nenhum eles têm em viabilizar o Brasil. Jogaram o Brasil nessa crise horrorosa, dez anos atrás, para quê? Simplesmente para tirarem do poder o PT, que voltou, mas voltou numa situação muito difícil. E esse ponto também é preocupante. Eu penso que, isso não depende, não sei de mim, certamente não, não sei nem se depende de vocês, mas eu penso que o presidente tinha que focar mais no doméstico e menos no internacional. Quer dizer, nós temos hoje todas as discussões que tem, todas as brigas com o Congresso, um Congresso muito difícil, dois presidentes no Congresso muito difíceis, e o presidente pouco lida com isso. E ele é a única pessoa, gostemos ou não, que pode lidar com isso para valer. Enquanto isso, ele está viajando, que é importante, mostra um prestígio, mas está com muito pouco foco. Até porque o conjunto dos chefes de Estado hoje é muito fraco. Lula, quando foi presidente 20 anos atrás, convivia com governantes melhores do que os atuais. Hoje a maior parte é de chorar. Então, nós estamos numa situação que precisa focar muito nisso. Eu ouço também muito falar em reforma ministerial, não sei se é boa, não sei se não é, mas toda vez ela é adiada. O último adiamento que eu li há um tempo atrás ficaria para depois da eleição das mesas do Congresso. A gente entende tudo isso, mas se o governo está entregando pouco e se isso puder ser resolvido por reforma ministerial, que não se aguardem as eleições presidenciais de 2026 para fazê-la, porque aí vai ser um pouco tarde. Então, acho que há toda uma cobrança por resultados. Agora, o ponto crucial, que me parece que é o tema daqui, deveria ser o tema principal, é por que o PT não está tendo a ressonância que teve no passado, por que as pessoas com valores, com projetos, não sentem mais no PT o desaguadoro delas. Eu acho que esse é o ponto crucial que a gente deveria pensar e por isso seria importante a gente saber o que tanta gente tem a dizer, que não somos nós, que são pessoas que, vamos dizer, talvez não tenham muita voz. Vejam, na ditadura foi famosa uma carta pastoral da CNBB, eu sou a voz e quem não tem voz. muito bonito, muito bacana. Por quê? Porque realmente as pessoas eram caladas, a maioria silenciada, como disse o Fernando Moraes numa campanha dele. Agora, um ponto crucial nas últimas décadas foi, não é legítimo você falar em nome do outro, é legítimo que cada um fale por si. Eu não posso dizer o que o fulano quer dizer, eu não sei se eles querem ser empreendedores ou se querem ter CLT. Eu acho que eles têm que dizer isso. E agora, como fazer tudo isso? Enfim, é isso que eu acho que seria importante o PT considerar agora. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor. Então...